E tamo de volta com mais... Napoleon! Guerras peninsulares. Cara, é o seguinte, eu tenho um exército aqui de russares e milícia. Será que dá pra matar esses caras aqui? Nossa, a chance de ganhar é pequena. Mas eu acho que dá pra ganhar. Ou eu espero os aliados... Vamos recuar. Vamos recuar porque tem um exército de britânicos vindo aqui e tem esses caras vindo aqui. Que são as nossas infantarias. Vamos deixar eles virem aqui pra gente lutar uma batalha justa, né? Eu vou substituir esse prédio aqui por outro prédio de economia, tipo um magistrado. Não vou querer fazer exército lá em cima, não. E sobre a notícia do episódio passado, os franceses têm navios torpedeiros agora, né? Isso muda alguma coisa pra nós? Não saberemos até o momento da batalha. Aqui eles só tão fazendo navio mercante. Eu vou ter que matar todo mundo. Bom, cadê? 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 Nosso pessoal tá todo aqui. Eu vou pegar esse caçador e vou mover pra cá. Eu não posso andar com eles aqui. Eu só posso ficar esperando pra me recuperar. A partir dessa altura do campeonato aqui, a gente só pode ter dragun como cavalaria. É a única coisa que a gente pode ter no exército. Draguns e canhões de 12 libras que eu tô fazendo aqui. Esse vai ser o episódio onde a gente vai aguentar os caras atacando o território. E ao mesmo tempo, produzir tropas pra poder enfrentar os inimigos mais pra frente, né? Porque não tem mais o que fazer aqui. Aqui tem um pequeno exército. Será que eu deveria tomar madri com esse exército aqui? Eu poderia tomar madri com esse exército aqui, ó. Se esse cara vier pra baixo, eu vou pra cima com o exército. Vamos passar o turno. Os britânicos, por sorte, estão descendo e estão ajudando a gente. Isso é bom. Ah lá! Vamos lutar junto com o aliado aqui. Pra gente poder ganhar... Ganhar XP sem perder nada. Vamos lá. Olha só os britânicos. Vermelhinho. Eles falando em inglês. Muito massa. Cadê meu exército? Cadê os reforços? Aí! Eu vou usar... Justamente os guerrilas russares. Que são as guerrilhas que a gente tem aqui. Estado maior? Eu vou ter que focar justamente... Ou no ch... Eu não vou focar no chassés, inimigos. Eu vou ajudar com o que eu posso aqui. Olha como a Ia usa a cavalaria certinho pra proteger os canhões. Esse canhão é o quê? Um canhão de 9 libras. Nossa, errou. Errou ainda. Caramba, a mira dos caras é igual a minha. Vamos vir aqui. Muitos tiros. Os british... Os fusileiros britânicos aparentemente são melhores, né? Na real, não, não, não. Eu joguei a campanha com os britânicos e os franceses eles eram melhores. Que eu me lembre. Vamos usar a formação Wedge. Eu vou pegar esse daqui do meio e esse daqui. Esse daqui não tem canhão atirando, mas esse daqui eu vou matar. Ou eu posso pegar os dois, né? Estado maior, senhor. Usares aguardando la gloria. Usares aguardando la gloria. Nosso general está sendo atacado. Mataram nosso general no saco e tiram de canhão. Acabamos com os caras aqui. Acabou. Ganhamos. We've won. La batalha. Nossa, caralho. Mataram um dos generais aqui que estava liderando o capitão aqui e morreu. Beleza, ganhamos. Acabou. 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 For the help. Ah, voltaram lá pra cima os caras. Eita, os britânicos estão se defendendo do ataque ali. Eu vou retomar Madrid nesse episódio, hein? Provavelmente. Ali em cima eles vão perder a vila. Ok, um agente recrutado. Mais um guerrilheiro. Guerrileros. Guerrileros. Pequena fábrica. Será que seria bom? A economia não está tão ruim. Eu preciso de unidades. Eu já tenho o que aqui? Ahn, dois canhões. Vamos recrutar um coraceiro. Espanol. Dois coraceiros. Duas unidades de elite. Ahn... Ahn, 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 ahn... Aqui tem o quê? Aqui tem milícias, né? Eu não vou desenvolver a estrada em todos os lugares justamente porque ajuda os caras e não a mim. Porque o meu território é grande e eu não posso me movimentar tão bem quanto eles estão se movimentando. Supply warehouse. Isso aqui precisa estar melhor. Ahn, guerrilas russárias estão fazendo o quê aqui? Por que tem os guerrilas russárias aqui? Ah, eu recrutei. Eu recrutei agora que eu lembrei. Beleza. Inchevile. A gente estava recrutando uns cavalinhos, né? Guerrilas lanceiros. Lanceiros. Acho que já dá pra montar um novo exército aqui. Ahn, aqui dá pra recrutar quatro unidades aqui. Vamos recrutar dois canhões também. Caramba, isso aqui vai ser um exército bom, hein? Depois que eu tiver os três pocotós, eu mando eles pra cima. Com os britânicos descendo aqui com esse exército gigante aqui, ó. Esses caras vão destruir essa cidade aqui. Eu vou pegar a Madri, que ela vai ficar desprotegida. E é isso aí. Vai ser nosso. E você pra cá. Aqui tem só milícia e um fuzileiro. Eu vou ter que lutar essa batalha contra esse cara aqui. Só pra não perder gente. Vamos lá. Nem tudo está perdido, galera. Tem bastante canhão de seis libras aqui, né? Bom, os meus são mais fortes. Os meus são mais poderosos. Vamos lá. Salva. Vai que dá merda. Vai que dá... Pera aí. E dá merda. Pronto. Vambora! E vamos lá. Vamos direto pra cá. Vamos vir aqui com o nosso exército. Eu não vou ir tão rápido, né? Mas vamos lá. Uma vitória gloriosa, hein? É soon to be ours. Eu acho que eu vou mirar com esse cara aqui. E com esse cara aqui. E com esse cara aqui. Vamos dar uns tiros cruzados aqui. Nossa! Aê! Tá pegando! Rasgou os caras aqui! Vamos lá. Vou meter tiro nos caras aqui. Vem, maluco! Aqui já era. Puxa, é sério, é chave, vão tudo morrer. Bom, passou aqui. Vamos vir pra cá. Não tem como esses caras ganhar aqui. Vamos lá. Talvez valha a pena mirar no general. Não sei. Vamos vir rápido aqui. Ah, tá chovendo, né? Tem esse problema também, né? Vamos bater nesse merda aqui. Para as baionetas. Os danos na vida são fortes, né? Daí eles tankam bastante o dano. Ataca aqui, agressor. Vamos lá. Vamos lá. Daí ele... Ataca aqui, agressor. Guarda, agressor. Tá lá, agressor. Embora esteja indo bem Aproxima um pouco aqui, rápido Vamos jogar a granada aqui Olha que legal os granadeiros jogando bombinha Olha os estalinhos voando Caramba, velho, muito dano Gostei, gostei Aqui está matando tudo Vamos continuar atirando lá no general Nos canhões deles Canhões listos, senhor Vamos pegar esses caras aqui Vamos ir para lá com os dragões Pronto, acabou aqui Agora aqui é o seguinte Esses canhões estão dando tiro de grape shot Na gente, né Não é muito inteligente ir para cima desses canhões Com as nossas infantarias Errado aqui, né Infanteria de élite Infanteria de élite Granaderos Vamos lá Esse aqui mata aqui, esse aqui mata aqui Eles vão tomar muitos tiros agora Vamos lá Vamos acabar com geral aqui Acho que dá para charranjar aqui, né Guardia revolucionária Infanteria de élite Guardia revolucionária A porva A porva A porva está atrapalhando tanto Que é melhor charranjar aqui Pronto, desativa os canhões aqui Para não dar merda Pronto, desativa os canhões aqui Não tem canhão que aguente O char de de cruzeleiros Punto da vida Os cruzeleiros Punto da vida Vamos terminar de matar aqueles caras lá Não deixa fugir não Ae Enemy general has been killed Guardia O que foi que tem? Guardia revolucionária Mata lá Esse checebo aqui Pronto, acabou Ainda toma uns tiros na fuga ainda Olha Eu vou continuar Para a gente matar os caras Que estão fugindo aqui Com os dragões Para eles pegarem o XP Né Só para finalizar Esses fuzileiros aqui Aê Acabou Gloriosa Gloriosa Vitória Eu estou gostando demais De jogar o jogo Com os espanhóis Está muito legal Vamos vir aqui Com esse fuzileiro aqui Esse cara sozinho Mata aqui Acabou Orgulhosos E victoriosos Orgulhosos E victoriosos Preparados Esse cara aqui é forte Mas é aquela parada Vamos ficar Vamos entrar aqui Aqui no pasto Aqui nesse prédio Eu recupero mais vida Aqui eu recuperaria Bastante também Na fazenda Mas vamos ficar aqui O que a gente tem aqui? Os caras aqui de cima Eu já posso usar Para atacar As cidades do inimigo aqui A região da Galícia Não Vitória Galícia aqui Galícia aqui Em cima Santiago De compostura É Galícia Para cá Aqui não tem o que fazer Vai ficar quebrado mesmo Foi mal Adeus Tchau Esses caras aqui Guerrilerosos Eu vou usar para atacar Essa região aqui E depois vou recuperar Pamplona Navarra Recuperando Pamplona Navarra Eu recupero A minha dignidade Eu perdi Lá no começo Estamos nos recuperando Aos poucos Eu avisei para vocês Que a gente ia se recuperar Eu vou depois Com essa unidade de elite Aqui Destruir os caras Não vai sobrar nada Vamos acabar com os inimigos Vamos passar Ou Peraí Cadê meu sabotador Meu provocador Para ser mais específico A gente Padre Não Cadê Eu quero meu provocador Eu quero matar O general Cadê Provocador Ah Provocador Não faz nada No exército Não Ah Provocador Não faz nada No exército Inimigo Não Vou passar Eu já vou clareando o mapa Com os agentes Para ver se tem como atacar Aê Caramba Estabelecemos aqui Uma região De espionagem O que aconteceu ali Que nossos soldados Capturaram a região ali Eu não me lembro de ter clicado Para o cara Olha isso aqui Eu não me lembro de ter clicado Para capturar isso aqui Olha isso O que que é isso aqui Do nada Um exército Apareceu aqui Com um canhão De nove libras Madrid foi Recapturada Ah Já sei Já sei O que aconteceu Nossa Já sei O que aconteceu Madrid Deve ter caído Né Caramba Olha esses caçadores aqui Casadores francos Numantinos Sabe o que que eu acho Que aconteceu com Madrid Cara Madrid deve ter É Revoltado Né E aí Ela caiu E o E o inimigo Não tava lá Pra tomar E como a revolta Foi por parte De soldados É Hispânicos Não contou Como uma revolta Neutra Contou como uma revolta Espanhola Aí ela foi tomada De volta Pra nós Interessante Olha isso aqui mano Não tem como lutar Com isso aqui Não tem como lutar Com isso aqui Os franceses Estão atrás Estão na nossa frente Em algumas Tecnologias Mas em outras Não tem como Eu acompanhar Se eu criar Se eu criar uma batalha Aqui com esses caras Aqui Eu ganho Dos que estão Aqui atrás Mas eu vou Ficar preso Eles vão me forçar A lutar Com quem tá Ali na frente Vamos fazer o seguinte Vamos vir direto Pra cá E vamos tomar Zaragoza Com esses caras Aqui Entra aqui Cadê os caras Aqui ó Não tem canhão Ali em cima Já manda Todo mundo Pra cá Aqui vai ter Uns caras Descendo Fazendo babaquice Não tem problema Não Vamos prender o porto Aqui Pra eles pararem De recrutar barco Cadê o negócio De recrutamento Aqui tem um cara Olha Vamos fazer o seguinte Aqui O exército do cara É poderoso Ele vai atacar Madrid Não tem o que fazer Não tem o que fazer Mesmo Agora que eu tô pensando Vem pra cá Fica aqui Na cidade Aqui Não tem o que fazer Cara Os caras São poderosos demais Pra gente enfrentar ali Com esses caras Aqui Não tem como Não tem como lutar Eu vou Eu vou recrutar Mais uma cavalaria Dessa quando eu puder E Cadê os caras Aqui de baixo Ainda tá recrutando Os canhões aqui Os cavalos Já estão prontos Os lanceiros Guerrilheros Já estão prontos Eu vou fazer um exército Só de cavalo Guerrilheiro Um caçador Lanceiro e caçador E aí eu vou tacar Nos malucos Os caras vão fazer Ah Socorro Ah Vão tudo morrer Ah Pra não morrer Pra esses caras aqui Porque eu não sou otário Eu acho que eu deveria vir Cá pra cima Ajudar os nossos inimigos Ajudar os nossos aliados ali Vamos fazer o seguinte Vamos fazer isso Né Vem pra cá Sem medo Já vem pra cá Ajuda os caras aqui em cima Os britânicos Né Eles tão nos ajudando A gente ajuda eles também Qual o problema Por que não ajudar os britânicos Quanto tempo falta pra pegar Fervor nacional Três turnos Ahn Vai demorar um pouco Né Até lá Eu acho que eu consigo avançar aqui Curar os soldados E atacar os territórios dos caras Vou pegar mais um canhão Vai vir um guarda Fortão aqui Daí eu vou recrutar mais um E eu vou ter unidades de elite E esses coraceiros Vão fazer uma Um estrago Nos inimigos Né Fora isso Não tem mais o que fazer Vamos lá Os agentes Não tão sendo úteis Eu preciso de provocadores Pra duelar É a única São os únicos agentes Que eu posso ter Que são de confiança Olha o cara voltando Eu sabia que ele ia tomar madri Fica aí Fica fazendo seco aí Ah lá Não tem como lutar não É tua Vai Pode pegar madri Babaca Esse aqui Quer lutar comigo Eu acho que eu venço ele Com as minhas unidades Hein Ou eu deveria recuar Enquanto os britânicos Se capturam lá em cima Olha Vamos recuar Retroceda Ah Não adianta Não adianta Vamos ter que lutar Salva Não adianta Pronto Vamos lá E vamos lá Ahn Nossos inimigos estão aqui Vou meter Tiro Muitos tiros De dentro da árvore É claro que as árvores Bloqueiam projetas Mas se eu fizer direito Se eu fizer tudo direitinho Eu consigo uma fight Bolada Começou os cachorros Começou os cachorros Do vizinho latir Que nem louco Galera Que incheção de saco Ainda bem que vocês não podem ouvir A cachorra do vizinho Ela late estranho Ela não late Au 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 Ela fica fazendo É uma merda É uma merda Não desenvolveu latida A porra do animal Não Negócio chato Do cacete Velho Irrita pra caramba O ouvido da gente Senhor Nosso general Está sob ataca Esses caras fizeram aqui Eu vou meter tiro neles Agora que eles fizeram Essa Essa formação De quadrado Aqui Ué Esses caras sumiram ali Eu posso usar meu cavalo Pra bater nesses caras aqui Eu tô pensando Será que eu preciso Do cavalo mesmo? Acho que eu posso Atrasar um pouco A luta dos caras aqui Ficando aqui Atira aqui Acho que já dá Pra vir aqui Vamos lá As árvores bloqueiam Projéteis o suficiente Mas Não o suficiente Pra nos atrapalhar Quando a gente tem A maioria aqui Pronto Acabou aqui Grupo a la ordem Sim senhora Vamos lá Aê Pronto Pegamos nas costas Aqui Já era Já era aqui Mira ali com o canhão Aqui já era Grupo a la ordem Grupo a la ordem Aqui eu acho que não tem mais o que fazer Será que eu deveria mover meu canhãozinho? Caralho O tiro pegou certinho Nesse cara aqui Olha esse aqui O tiro pegou Adeus Teobaldo Tá de olho aberto Caralho Ninguém pra fechar o olho do amigo Caralho Tiro pegou certinho O cara Bom Bom Vou mirar Nesses fuzileiros aqui É Mesmo sendo unidades De nível alto O canhão mata de qualquer jeito Milícia Milícia Chassé Chassé Não tem informação Não tem informação Contra a cavalaria Acho que vale a pena investir Ali neles Droga O tiro do canhão Tá pegando errado Vamos recuar Vamos fazer o seguinte Vamos recuar pra cá Eu vou recuar pra cá Porque eles vão ter que sair do mato Eu vou cansar as unidades inimigas Milícia Milícia Chassé Eu vou vir por aqui Vamos vir por aqui Vamos Vamos atacar Duas unidades De milícia Uma de Chassé Uma de milícia Vamos recuar pra cima Porque aí os caras Vão vir pra cima Da gente Eles vão ser obrigados A Lutar contra a gente Aqui Primeiro eu vou usar os cavalos É claro Pra fazer uma baita De uma investida Aqui Olha Hum Eles estão fazendo merda Aparentemente Eles estão fazendo cagada Eles não deveriam Estar entrando no mato Eu vou matar esses caras Aqui Eu vou ficar procurando Essas aberturas Que o inimigo Dá pra gente Elas são fundamentais Pra ganhar a batalha É a maior estupidez Que o inimigo pode fazer Entregar essas unidades Assim pra gente Já era Já era Já era o Chassé Isso aí não foi pra dizer Ele não aguenta acabar Ele não morreu Ah mano Olha isso O nosso canhão Matou O general aqui Beleza Recua agora Recua Ainda bem que Ah O general inimigo Morreu também Ele era um Chassé Também Ah não Isso aqui foi antes Tá Beleza Vamos recuar aqui Com os nossos caras Aqui A morte do Do cara Impacta Negativamente O exército aqui Mas tá tudo bem Eu vou tirar essa formação Aqui Eu vou colocar a formação De linha Normal Vamos fazer o seguinte Move o canhão Mais pra cá Vamos lá Sobe no cavalo Pronto Move o canhão Mais pra cá Cavalheria Ligero Sim senhor Sim senhor Já não vamos mais usar Esse cavalo aqui Né Não que ele seja fraco Ele é forte Mas eu quero garantir Que eu vou matar alguém Ó o Chassé Aqui Ó o Chassé Fazendo merda aqui Ó isso aqui galera Tudo fazendo merda Ai Acertou meu cavalo Aqui Vamos vir devagar Pra cima dos caras Aqui Canhão Vamos lá Canhão Listo senhor Vamos vir pra cima Desse Chassé Aqui Matar Depois ir pra cima Do outro Né Vamos lá Cavalaria Charge aqui Cavalaria Pronto Pronto Já era Esses Chassés Aqui Estão dando Muito mole Eles estão Com o cu Dando o bot Como dizia O falecido Gilbrother Away Que Deus o tenha Vai Mata Mata Porra Pronto Já pegamos Aqui Já era Olha Olha Eu não queria Antecipar A vitória Nossa Aqui Mas acho Que é possível Acho que é Completamente Possível Vencer Esta batalha Aqui Não gaste Suas munições Meus Soldadinhos Eu quero Acertar O cara Aqui Do meio Os caras Estão vindo Puto Aqui É milícia Aqui É milícia Aqui É milícia Milícia Só tem Um fuzileiro No meio O fuzileiro É a única Coisa De presta Do lado Deles Vai Malu Bateria A la Orden Eu vou Pegar As milícias O foda É só Aqueles Chassers Ali Aquilo Ali É um Problema Alá Malão Os canhões Estão Comendo Rabo Deles Agora Pena Que tá Matando Pouco Né É um Problema Vamos Pra cá Vem Pra cá Como é Tudo milícia Eu vou Acabar Ganhando A troca Aqui Infanteria A la Orden Será que vale A pena Tentar acertar O Pocotó Não Não vale Não Vamos Lá E uma Saraivada Morreu Tudo Já Caralho Checés Os caçadores São maravilhosos Né Eu vou Dar mais Uma Saraivada E vou Correr Vai Dá mais Uma Saraivada E corre Pronto Conforme Eles vão Pegando Kill Isso é Legal Bota Pra correr Aqui Conforme Eles vão Pegando Kill Eles vão Já dá Pra usar Isso aqui Já dá Pra usar Canisto Vamos ver Vamos tacar Os cavalos Ali Vai Vamos ver Se dá O canhão Já tá Metralhando Aqui O canhão Já tá Metralhando Aqui Vamos lá Vai arregaçar Agora Beleza Beleza Já bota Pra correr É sempre A merda Do A merda Do fuzileiro Que não vai Embora Né Cara São um exército Alá Conseguimos Crachou Aê 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 Vamos lá Eu estou O jogo No crash Dessa vez Galera Cara Que ódio Mano No meio Da batalha O jogo Dá uma Crachada No final Dela Isso aconteceu Poucas vezes Comigo Jogando Napoleão Mas Porra Eu pensei Que o PC Tivesse Travado Mas foi O jogo Que o Crachou Aê Parece Que a gente Ganhou Aqui Já era Acabou Aqui Agora Tem que Matar Tá Tem uma Milícia E tem Uma Infantaria Tem Tem Os Canhões Do Outro Lado Lá Vamos Acabar Com eles Vamos Se Mover Rápido Aqui Com o Chesser Os Nossos Casadores Vamos Lá Ó Ó Ó Vamos Rapidão Aqui E Pronto Acabou Morreu Aqui Ó Os Caras Voltaram Aqui Ó Mas a gente Ia matar Eles O canhão A gente Vai Destruir Os Caras Aqui No Meio Beleza Conseguimos O jogo Fez de Tudo Pra Sabotar A gente Crachou A batalha Mas Ele Não Conseguiu Ainda Assim A batalha Foi Nossa Vamos Atacar Aqui Vai Acabar Ataca Essa Milícia Aqui Que Acaba A Batalha A A A Mata Tudo Aqui Cabe Isso Ativa O canhão Pra não Morrer Ninguém A E Ganhamos Vitória Nadie podrá derrotar-nos Pode, meu irmão Agora os britânicos vão tomar Valadolid Castilha E eu vou poder invadir os territórios de vocês Eles estão separando os exércitos, é uma impressão minha Esse cara vai morrer Beleza, esses caras aqui são idiotas Agente recrutado Mais um assassino Mais um guerrilheiro Construímos aqui um prédio que dá recrutamento bom Deixa eu ver aqui Mais inimigo fraco Eu vou acabar com eles Vamos vir aqui Já vamos recrutar unidade foda aqui Junto aqui esses canhões aqui Agora eu tô foda Agora eu não perco mais Agora já era Vamos matar esses caras aqui atrás primeiro Que são fraquinhos Eu disse Oh, dá pra auto-resolver, não dá? Vamos ver Quanto a gente perde Não morreu ninguém Deixa eu ver aqui Todas as milícias Caramba, não dá pra ganhar não Ou será que dá pra ganhar? Vamos tentar Tem pouco canhão As milícias cercam os canhões O fuzileiro vai na frente Eu acho que dá Olha a cara Vamos lá Os caras largaram aqui Que impressão Ou eles estão armando o canhão agora Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Vamos vir pra essa direção Vamos usar as milícias pra Carjar os caras aqui É a única estratégia inteligente aqui Vamos lá Nossa Sir, sir Nosso general está sob ataca Beleza, cercamos aqui Cercamos os caras Caras morças aqui Canhão já vai fugir Puxa, sério Eu já não sei Como que eles vão fugir Vamos acelerar aqui Acho que dá pra ganhar Vamos ver Ae, parece que a gente ganhou aqui Olha os caras pegando o kill na milícia Já evoluíram cinco patentes aqui Ainda Maruco Pronto Acabou Acabou, galera Ganhamos Ih, não dá pra ganhar o que, jogo Ih, não dá pra ganhar o que Ae Ae Pronto, acabou Morreu Ganhamos Esse canhão já tinha sido recrutado Bom Bom Agora eu consigo peitar os franceses de pau a pau De maneira equilibrada Vou tomar Zaragoza, como eu tinha dito Depois eu vou direto pra lá, pra região de De Navarra Vamos vir aqui pra essa região Destruir esse centro industrial No próximo turno Conserta aqui, essa sociedade secreta que tá queimando Aqui a gente ganhou Esse cara aqui vai fugir Morre Não perdi nenhum Pocotó Mata aqui também Talvez eu deva auto-resolver isso aqui Eu acho que se eu lutar eu perco Ah, ganhamos Pronto Os british precisam de ajuda aqui Talvez eles liberem a cidade Talvez eles só Destruam tudo, né Mas eu prefiro estar ali perto Ah, tem um cara aqui Mais as unidades dele Esses caras aqui eu já não sei Deixa eu ver Ahm E... Volta pra cá Pronto, melhorou aqui a ordem pública Esses malucos aqui Deixa eu ver o range desses caras 144 146 Os casadores Guerrileros São melhores do que os caras aqui Vamos vir aqui Esses malucos aqui eu já não sei o que fazer Esses caras são pra atirar, né Beleza, vamos esperar até o próximo turno Aqui a gente recrutou a cavalaria mais forte que podia aqui Vamos lá Aê Um provocador Vamos vir aqui E mais uma cidade parece que revoltou E a gente tomou ela Olha isso aqui Ah Essa cidade era dos britânicos Pelo que eu tô vendo Aí ela revoltou Ficou pra gente Caramba Ganhamos um exército novo Ganhamos um exército novo aqui Ahm Vamos fazer o seguinte Isenta de imposto Pra não revoltar Senão vai dar merda aqui Corte de apelações Olha É só taxa É só taxa aqui Por isso que o povo tá puto Então os britânicos Pelo que eu tô vendo Também perdem cidades E também E também É Tem revoltas E eles Eles acabam Gerando um exército espanhol Na província Interessante Interessante Eu vou pegar esses canhões aqui Vou mandar aqui pra cima Eu vou fazer um novo exército aqui Então eu não posso não ter um canhão aqui Não posso não ter canhões aqui Vamos vir aqui Como eu tinha dito Eu vou fazer um exército Só de hipocotós E aí a gente vai quebrar Na porrada os caras Aqui tem um exército Tem um cara nosso Tem um cara nosso Ah Vamos tirar daqui Esse cara aqui Esse cara aqui Bota pra cá Pra vim Tá dando uma bugada Aí Desbuguei o som Tava bugado Aqui tá recrutando Os caras fortes Eu acho que eu vou botar Pra recrutar Deixa eu ver Eu tô sem grana Vou recrutar granadeiro Granadeiro é bom pra Enfrentar os caras No charge de baioneta Bom Vamos lá Ó Vamos substituir aqui E deixar nosso exército tunado Finge que o exército é um carro E tuna ele Pronto Exchange Troca Aceita Perfeito Ah Vem você E você Pra cá A gente vai fazer um novo Um exército Que vai vir pra essa direção Aqui E aí a gente vai Triturar os caras Não vai sobrar nada Vem pra cá A gente vai tomar A região de Barcelona Ali Que é perfeito Pra gente Esse canhão de nove libras Vem pra cá Esses Casadores Vem pra cá Esse exército Vai defender aqui Esse cavaleiro Tá chegando aqui Vai demorar um pouquinho Mas é isso Cara Conseguimos montar um exército Bem forte aqui Nessa província Esse maluco aqui Parado Esses caras também Deveriam Acho que eu vou vir pra cá Na moral Sei lá Talvez defender Essa região Ah Os britânicos Tomaram aqui O território dos caras Vamos fazer o seguinte Vamos subir Pra região Lá Do Santander Os caras estão Baleados aqui Tudo ferrado Meu amigo Junta nesse cara aqui Pronto Esses malucos Mais fortes aqui Eu vou deixar recrutando Porque eles não vão Chegar ali a tempo Então deixa recrutando Até a gente poder Chegar no lugar ali Meu irmão Tamo recuperando Aos pouquinhos Tamo recuperando Aos pouquinhos Aos poucos Tamo recuperando Por que que eu tô imitando Um nordestino Vamos passar o turno Vamos tomar a Zaragoza E subir para A região de Barcelona Com esse exército Dá pra tomar a Barcelona A Barcelona não tem guarnição Olha como a Barcelona Tá dominada por inimigos Meu amigo Complicado Eu vou ter que tomar A Barcelona pra mim Vamos passar Agora encurralamos Os franceses Sapados Começaram a saquear Beleza Construímos aqui Ó Fervor nacional Começaram a se revoltar Aqui nas regiões Não tem como fazer nada Aqui cara Vai revoltar mesmo Isso aí Caminho bloqueado Por que caminho bloqueado Ah o cara voltou Para o meio Bicho O cara tá muito Muito ferrado Esses caras aqui Tão vindo atacar a gente E vamos vir aqui Esse cara que consegue atacar Não consegue A região que ele tá ali É muito difícil De acessar Vamos ficar aqui Com esse exército De Pocotós aqui Tapando o caminho Do cara aqui Pra ele não conseguir Atacar a gente Os Coraceros Já tão aqui Tô recrutando mais um Vai levar dois turnos Saquear aqui O negócio de grãos Bando de Bando de Safado Aqui Beveria ir direto Vamos direto Pra Barcelona Aqui na moral Sem perder tempo Vamos ver se a gente Sabota esses caras Que raras Não tem como não Tá muito longe Beleza Tem como não Esse cara aqui é fraco Esse cara aqui é forte Tá na hora de testar Nosso novo exército Nossos novos canons Vamos lá Sem medo Os britânicos Estão vindo aqui também A gente não vai perder Eu queria que eles Descessem e dominassem Aqui né Seria O plano de ação Mais lógico Por parte deles aqui Mas Eu preciso Me mover também Fiquei parado Apanhando por muito tempo Vamos lá Olha só Olha só Vamos lá Olha só Simbora Aê Vamos lá Vamos lá Eu já vou pegar Esses dragons aqui Morrem pra montanha ali Nossos canhões Já estão arregaçando Os caras ali Nosso novo exército Vai propagar Destruição Pelo campo de batalha Vamos pro meio Das árvores Acabar com os inimigos Vamos lá Eu queria acertar Eu queria acertar Os inimigos Vamos lá Com os dragons Tá pegando aqui Os tiros Muitos tiros Muitos tiros So many shots Caralho É muito tiro Vamos lá Acaba aqui Com os caras Aqui com o dragon Pronto Aqui já era Não tem mais É Não tem mais canhão Aqui Eu vou destruir Os outros ali Talvez eu destruir As milícias aqui I don't know Vamos ver Pronto Acabou aqui Eu acho que eu vou Destruir as milícias Aqui galera Dragon Versus milícia É GG É quase sempre Eu tô no meio Das árvores Também né Cara Aqui tem um ângulo Mó bom Por que que não tá acertando Olha lá Cacete Olha lá Você maluca Acertou todo mundo aqui Aí sim Mó vem aqui Em cima das milícias Aqui Milícia é fraquinho Vai acertar Um ou outro tirinho Mas não vai matar Ninguém não Nem atirou Mano Chega a dar pena Os fuzileiros São um problema A gente tem que recuar Aqui Tem você pra cá Vamos fazer o seguinte Tem você pra cá Não Peraí Peraí Vou continuar mirando aqui Com os canhões Agora o negócio Ficou sério aqui Ó Vem pra cá Você Vem pra cá Você Maluco da Granadinha Das bombinhas Foge daqui Foge Com os dragões Pra não morrer Pô Vou bater Nesses chassers Aqui Vamos bater Eles vão tudo morrer Aqui Eu posso até perder Meus dragões Mas eu tenho os coracelos Que coisa Ih, já era Meus dragões Vão tudo morrer Caramba Olha o tiroteio Beleza O campo de batalha Tá ok Estado maior Estado maior Senhor Beleza Perdi os dragões Ok Vamos mirar Nos cavalos Ali Estado maior Estado maior Senhor Vem pra cá Vocês Sai daqui Deixa a infantaria Piaça infantaria Aqui Guardia revolucionária Guardia revolucionária Ó Vem pra cá Vocês Vem pra cá Aqui a gente Seu Tá tranquilo Nosso general Tá tomando uns tiros Aqui Vamos voltar pra cá Vamos jogar granada Aqui Dos inimigos Aqui Tá funcionando Os canhões Estão arregaçando Aqui Os canhões estão arregaçando aqui Galera Seja lá qual foi a ideia Do nosso inimigo Os canhões estão arregaçando Aqui Infanteria A la ordem Vira aqui 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 já era né Charge Charge aqui Com baioneta Já era doido Atira aqui Olha Vou dizer pra vocês Os canhões Os novos canhões Não fizeram o estrago Que eu pensava Eles são melhores Definitivamente Dá pra ver que eles atiram Mais rápido e tudo Mas Eu gostaria que eles matassem mais Ou de morteiros né Eu acho que eu não tenho acesso A morteiros ainda Eu não tenho acesso A novos canhões Já era pra eles Morreu todo mundo aqui Nós perdemos Os nossos Draguns Mas já tá na hora De uma cavalaria Mais forte Os coraceiros Eles não morrem Vamos voltar aqui Com os nossos Carinhas aqui Esses caras estão de cavalo Estão de cavalo General Olha Não tem muito O que se preocupar Aqui Vamos meter tiro A gente dentro das árvores Eles fora das árvores Vamos vir aqui Com os granadeiros Que nós temos aqui Guardia revolucionária Foi uma ótima batalha Deu pra ver o poder Das nossas tropas Em relação As tropas deles Sim senhor Vamos jogar granada aqui Vamos jogar granada aqui Mira aqui Nesses caras Aqui Vamos rápido aqui Ó Granade Ai Os caras foram sentados bem do lado aqui Joga granada aqui e saio Vamos vamos puxar já que a granada acessou a moral do cara olha o doido que a gente dá para os granadeiros olha isso o charge dos granadeiros é devastador cara matou aqui em geral acabou e acabou e agora a gente ganhou aqui tá bom ae GG nossa cara deu para ver a diferença de poder do nosso exército para o deles agora que a gente tem as novas tropas granadeiros os caçadores o canhão e os dragoons não morreram beleza acabou né aqui alto resolve caramba eu vou encerrar por aqui no próximo episódio a gente vai ruxar o território dos dos nojentos aqui eu vou ter umas unidades de elite aqui já era não vai ter mais como os franceses segurar em nosso avanço a não ser que eu faça merda e perca meu exército de burrice né mas isso não vai acontecer fui